Uma apreensão de cigarros foi realizada pela polícia. Na Eurico Gaspar Dutra, os policiais visualizaram um cidadão, já de idade, que estaria vendendo os maços de cigarros ali no local. Senhor de 75 anos que acabou enquadrado. Opa, tem gente que fala assim, mas Camargo, a polícia prendeu um homem de 75 anos. Amigo, você não pode estar fazendo coisa errada, né? Você não quer ser preso. A lei não diz assim, ó, de tal idade pode fazer o que quiser. Não fala. No caso dele aqui, os cigarros contrabandeados não podem ser vendidos. E você sabe o que é pior aqui, amigo? O pior é que o dinheiro maior não fica para esse cidadão, viu? As pessoas ficam com dó da pessoa que está ali, que está vendendo. Ele está ganhando uma merreca. Quem está levando mais é aquele cara que traz essas coisas lá do Paraguai para cá. Aqui você tem o cigarro e tem o que na cadeia os presos chamam de caissara. O que é caissara? É o fumo. O fumo que não está envolvido, que não está embaladinho no cigarro ainda, que é utilizado também para fazer aquele cigarro de palha, né? Hoje em dia, até nos postes de combustíveis, aí você passa lá, eles têm, além do fumo, tem também aqueles papeizinhos de seda que são utilizados, né? Para poder fazer esses cigarros. Não é para fazer cigarro de maconha, não. É para botar fumo mesmo, fumo em corda, fumo de fumo mesmo, normal, para colocar naquilo. Tem gente que usa para maconha, né? A maior parte dos caras compra aquilo para usar para maconha. Mas tem muita gente que usa para fazer o tal fumo de corda, que diz que é mais forte, que é melhor do que... Melhor. Então os dois são porcaria. Aliás, os dois, não os três, né? Tanto do Paraguai quanto o cigarro brasileiro. E a maconha, então, nem se fala, né, irmão? Mas tem gente que usa. Só que, se você for pego vendendo, você vai ser enquadrado, você vai ter que responder um tecipe. 118 pacotes de cigarros foram apreendidos pela polícia militar na avenida Eurico Gaspar Dutra, que totalizou mais de mil maços de cigarros. Soldado Nicole, tudo isso de origem estrangeira? Sim, a polícia militar recebeu uma denúncia de que no conjunto Cafézal, um senhor estaria comercializando cigarros ilegalmente. A equipe foi até o local e realmente constatou que o homem estava com mais de mil unidades de cigarro fazendo a comercialização. Isso é proibido aqui no Brasil, qualquer tipo, qualquer quantidade de cigarros. Sim. Essa comercialização de mercadorias oriundas do Paraguai é ilegal e ele não continha nota desses cigarros. Então, todo o material foi apreendido e encaminhado à sede da Receita Federal de Londrina e quanto ao senhor, foi confeccionado um termo circunstanciado e liberado no local. Agora, fica aí a recomendação, fica o alerta para quem estiver vendendo cigarros oriundos do Paraguai. Sim, essa comercialização é ilegal e a qualquer momento pode ser apreendido.